O empresário amazonense José Roberto Tadros, de 72 anos, assume a presidência da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, no próximo dia 19. Pela primeira vez, a associação vai ser gerida por um representante da região norte. Nesta manhã, ele apresentou as propostas para a entidade máxima do comércio brasileiro para os próximos anos. É o que eu disse a vocês, eu fui instado a ser candidato exatamente por causa da maioria esmagadora. Agora, nós vamos cuidar do sistema de forma macro, sem esquecer o micro. Atualmente, a Confederação Brasileira representa 5 milhões das empresas dos segmentos de bens, serviços e turismo. E juntas, respondem por um quarto do Produto Interno Bruto Brasileiro. E geram aproximadamente 25 milhões e meio de empregos diretos e formais. Formado em direito, Tadros é o atual presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, a Fé Comércio. Agora, além da CNC, ele vai comandar também o SESC, 34 federações patronais e os mais de mil sindicatos dos segmentos do comércio no país. Por ser do Amazonas, a expectativa é que Tadros evidencie ao Brasil as demandas da indústria, comércio e agricultura da região norte. Eu tenho viajado muito, mas eu tenho ouvido dizer que empresas tradicionalíssimas que se instalaram aqui em Manaus, no auge da Zona Franca de Manaus, estão pensando em fechar. Então, há algo de errado aí e que se precisa realmente mexer em cima disso tudo, tanto no setor comercial como no setor industrial, porque com o avanço tecnológico, várias indústrias fecharam.